Alô, Sônoeste! Alô, minha verde e branco! Dona hora! Arrepia, acadêmico de Santa Cruz! Chora, viola, bom sem fim, Júliaia é razão do meu canal O orgulho da gente, do samba semente, A Santa Cruz vem te exaltar Chora, viola, bom sem fim, Júliaia é razão do meu canal O orgulho da gente, do samba semente, A Santa Cruz vem te exaltar As mãos, as mãos do Criador, Um paraíso nasce pra nos orgulhar Que foi o índio quem primeiro batizou, Surgiu, surgiu então E um dia, terra, confiçado o bandeirante encontrou A sombra da figueira proteção, Da fazendinha está no crescimento E um emprego da industrialização, Nasceu, nasceu promissora cidade A cana deixando o salve, E o café, e o café, exportação, realidade Lá vem o trem, lá vem o trem, Lá vem o trem, a liberdade já raiou E mora, gente, opa, arigatou Novas culturas marcaram meu chão, Vendida seja a migração Doce circuito, doce circuito das frutas, Festivais que agiram a cidade E no castelo, e no castelo das águas, Um patrimônio pra humanidade Com bela, com bela madureza, Ex-ponte de riqueza, O clima simbular E alegria, futebol e carnaval, Referência nacional Com brilho de tremendas Com brilho de mundo, com bela madureza, Escaäran Com brilho da gente, do Samba-Semente, Há Santa Cruz tem te exaltar Com brilho acadêmico, de Santa Cruz, Amor Sem fim Surve a imagem é razão, do meu canal O orgulho da gente, do samba semente A santa cruz vem te exaltar Nas mãos do Criador O paraíso nasce para os orgulhados E foi o índio quem primeiro batizou Surgiu então, virou um dia O aviçado, o bandeirante encontrou A sombra da fogueira proteção A paz em dia está no crescimento E o entendimento da industrialização Nasceu, 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 na cidade A venda, vencendo, saudade Eu e o café, exploração, realidade Eu abri o bem, a liberdade já raiou Temor, se roubar, arigatou A roda de culturas marcaram o meu chão Bendita serenitação A liberdade já raiou Temor, se roubar, arigatou A roda de culturas marcaram o meu chão Bendita serenitação Doce circuito Doce circuito das frutas Doce circuito das frutas Este bar, se gaste na cidade E no castelo das águas O patrimônio da humanidade Tão bela, tão bela 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 Amor sem fim O dia aí é a razão do meu cantar Orgulho da gente Do samba semente A santa cruz vem te exaltar Vem sim, vem sim Chora viol Amor sem fim O dia aí é a razão do meu cantar Orgulho da gente Do samba semente A santa cruz vem te exaltar Valeu, valeu, valeu Acadêmicos de Santa Cruz